A última convenção partidária de Alto Araguaia aconteceu na noite desta terça-feira na Câmara Municipal. O PP, junto com os seus partidos aliados, definiu o nome de Marta Maia como candidata à prefeita. Como vice, ficou definido o nome de Adão da Madeireira do PL. E é com muita responsabilidade que eu recebo tudo isso. E o que eu quero para a Alto Araguaia é poder reconstruir a Alto Araguaia. Que a Alto Araguaia volte a sorrir, que a Alto Araguaia volte a ter saúde com qualidade, educação com qualidade, infraestrutura e que o povo participe da nossa gestão. Então, esse é o meu maior compromisso que eu tenho com a Alto Araguaia. Respeitar principalmente o dinheiro público, porque o dinheiro público tem que ser gastado com o povo, tem que ser gastado com a cidade. Então, a minha responsabilidade é muito grande. E eu tenho esse compromisso com o meu povo e com o povo de Alto Araguaia. Eu faço esse compromisso hoje, fiz esse compromisso hoje na minha fala, depois que houve a convenção, na presença do nosso vice, que é o Adão, que eu recebo com muita alegria. E aproveitando a oportunidade, eu quero agradecer também aos candidatos, aqueles pré-candidatos que se propuseram a serviço da nossa chapa, agradecer a dignidade deles, a coragem que eles tiveram. E fiquei feliz com a escolha do Adão. É um nome que eu tenho certeza que vai somar muito, é um nome que eu tenho certeza que vai nos ajudar. Se Deus quiser, se nós nos elegermos, eu vou contar com ele e ele vai ser um vice participativo. Não vai ser aquele vice só de chegar no final do mês e receber o dinheiro, não. Então, o que eu volto a dizer é da minha responsabilidade com o Alto Araguaia. E volto a dizer que o Alto Araguaia precisa de voltar a ser a capital da alegria. Como diz o Luiz Neto, o Alto Araguaia é a capital da alegria. E se Deus quiser, isso vai voltar a ter. O Alto Araguaia vai voltar a sorrir. Vai voltar a sorrir, o hospital ter médicos, atenção básica. Por saúde e qualidade, educação com qualidade, infraestrutura com qualidade. O Alto Araguaia precisa de gerar urgentemente empregos. E o compromisso que eu fiz hoje é de lutar incansavelmente pelo povo da minha cidade, pela minha terra que eu amo tanto. E se Deus quiser, se nós vencermos essa eleição, eu tenho responsabilidade com o meu povo. E como eu disse, principalmente respeitando o dinheiro público. E eu gostaria de dizer também nesse momento aqui, é a importância de elegermos os candidatos a vereadores na nossa coligação. Nós temos quatro partidos aí que tem candidatos, né? Todos com 17 candidatos. São candidatos de peso, que nós temos uma bancada forte e que seja comprometida com a educação. Então, o que eu peço é que votem os candidatos na nossa coligação. Foi um dia muito difícil, né? Uma batalha, um dia de luta, que foi difícil escolher esse vice. Foi muito, assim, tumultuado. Mas, graças a Deus, por uma escolha unânime de todos os partidos, presidente do partido, e o povo pediu meu nome e eu resolvi atender. Deixei de ser um candidato a vereador. Achei que podia somar aqui como vice, mas somar mais para a nossa cidade, para o nosso povo. Sabemos da dificuldade da nossa cidade, que vive hoje. Então, escolhemos aí estar do lado da Marta, que eu tenho certeza que nós vamos lutar junto, junto com os vereadores da nossa coligação, fazer uma administração muito justa, honesta. A cidade precisa da gente. Sabemos da dificuldade que temos na zona rural, em todos os setores, da educação e saúde. Queremos, em meio lugar, uma saúde forte em Altaraguá. Sabemos que o nosso povo precisa. Então, vejo que o nosso povo, hoje, depende de muita saúde e está à mercê aí dessa pandemia. Queremos chegar para a gente lutar, para ser um governante, fazer um governo com muita honestidade, com muita justiça. E, por isso, eu escolhi que está do lado da Marta. Vamos lutar, vamos para cima. E, se Deus quiser, vamos conseguir nossa vitória.